Quintetô meu povo! Bom dia pra vocês, eu estou aqui simplesmente, unicamente e exclusivamente para agradecer todos os meus inscritos. Começamos muito bem esse ano, estamos no meio do ano e eu estou com 500 inscritos, acabei de bater essa meta de 500 inscritos, eu achei que eu ia até o final do ano, mas eu estou aqui para agradecer você que fez isso se realizar, que fez ser possível isso, que se inscreveu no canal, que está me acompanhando, que está se dedicando, que está aprendendo, que está vendo, que está trocando ideia comigo. Pessoal, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada mesmo, estamos aí, vamos tentar soltar mais vídeos no canal, para que você consiga acompanhar a pintura de amante, pintura por números e coloridos, para que você aprenda e eu continuo pedindo o teu like, continuo pedindo a tua força, a tua inscrição e a tua divulgação, porque quem faz esse canal são vocês, não é mesmo? Então, eu estou fazendo esta tela, deixa eu mostrar, esta tela do Goku, eu não sei se vai dar para ver, mas deixa eu chegar pertinho. É, eu estou fazendo esta telinha, já fiz aquela ali, eu não sei se vai dar para ver, porque eu estou sentada e eu gravo sozinha, eu não sei como é que está aí, mas vamos acompanhar, vou soltar um vídeo dela agora mesmo para vocês, eu já fiz um pedacinho, espero que vocês gostem, mais uma vez, de coração, muito obrigada a todos vocês que estão comigo, eu agradeço do fundo do meu coração, é muito gratificante ver vocês aprendendo, é muito gratificante ver vocês crescendo, pessoas falam que chegaram no canal porque viram um vídeo meu, porque viram uma tela minha, compraram uma tela, viram uma dica e olha, quero do fundo do meu coração agradecer a todos vocês e pedir que continuem comigo, tá bom? Estamos aqui, vamos crescer, deixem seus comentários, continue dando seu like, continue dando a força, muito obrigada por tudo pessoal, e esse vídeo foi só para dizer que chegamos aos 500 inscritos e para agradecer, porque não seria possível sem vocês, tudo bem? Então, vou desligar o meu vídeo porque eu não tenho câmera, e ó, obrigada povo, obrigada gente! e aí e aí e aí